O que antes era vergonha, hoje é motivo de orgulho. Dona Agostinha, ao lado do filho Milton, ergue em as mãos. É a gratidão pela casa novinha. O Natal deste ano, com certeza, será muito mais especial. É um Natal diferente, né? Que antes a gente tinha uma casa caindo em cima da casa nova, né? Ah, só emoção. Se o coração não tivesse seguro aqui, eu infartava, né? Com certeza. O voluntariado marca a vida de quem se envolve. Um exemplo de amor ao próximo. Irmãos vindo, cada um fazia um pouquinho, um carregava o tijolo daqui, outro fazia uma massa. Mas agradeço a Deus, que Ele nos deu sabedoria para nós fazermos, realizarmos as coisas que Ele quer, né? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma